A minha ideia tinha como ponto principal a empatia, que seria trazer um refugiado que já está aqui no Brasil, estabelecido no mercado de trabalho, que já tem o domínio da língua, a auxiliar essa pessoa que está chegando agora. Todo esse projeto, desde a palestra, desde o workshop, foi uma forma excelente, uma troca de ideias, uma troca de conversas, experiências, foi excelente, eu daria nota mil se eu pudesse. Eu acho que a gente conseguiu construir três soluções que se complementam, que cada uma entrega um pedacinho, que junto pode tornar esse sonho, esse problema, algo solucionável, algo resolvido. Tchau. Tchau.